A Assembleia Legislativa aprovou uma lei para auxiliar setores prejudicados pela pandemia em Santa Catarina. Empresas de transporte de passageiros e de cargas que tenham débitos de ICMS com o Estado vão poder parcelar a dívida em até 10 anos. O benefício vale para outras atividades que também foram impactadas nesse período. O parcelamento é válido para débitos referentes até maio deste ano. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto